Para crianças, então, de 5 a 17 anos, a gente tem que tentar fazer, então, pelo menos 60 minutos por dia de atividade, que vão ser exercícios como correr, andar de bicicleta, andar de patinete, atividade que a criança fica com a bochecha córdia rosa, né? Que ela chega e você vê que ela sumou, que ela ficou com aquela bochechinha saudável, todo dia. Em pelo menos 3 dias por semana, atividades aeróbicas moderadas à vigorosa intensidade para fortalecer os músculos, ou seja, chutar bola, pular corda, brincar de cabo de guerra, ou seja, atividades que, então, vão ter menos intensidade. E o que a gente tem que ter preocupação? Que o sedentarismo vai gerar efeitos negativos para a saúde, como obesidade, menor aptidão, interação social e redução da duração do sono. A gente tem que tentar limitar, então, o nosso tempo sedentário, particularmente em relação à frente às telas, né? Que as nossas crianças estão muito expostas hoje. Então, proporcionar a essas crianças pelo menos uma horinha de atividade do lado de fora, ou na sua sala mais ampla, liga uma música, arreda os móveis e proporciona esse momento aí de descontração. Para adultos, então, de 18 a 64 anos, também pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, como caminhar, praticar esporte, natação, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade, como correr, andar de bicicleta e pular corda. E, em pelo menos dois dias por semana, mais uma vez atividades para fortalecer os nossos músculos, como musculação, pilates e yoga. Hoje em dia, a gente está contando com uma série de vídeos instrucionais aí na internet, vídeos profissionais que são gabaritados. Então, aproveitem isso, usem esse recurso, busquem esses vídeos e se movimentem.